Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Sou só eu, eu acho que nesse ano, pelo menos nessa parte do ano, os lançamentos principalmente de jogos de RPGs estão fracos para o caramba. É, pelo menos eu tô achando pra caraca, velho. E como eu sou muito fã desses jogos de RPG, Gridfall acabou chamando a minha atenção. Mais especificamente, eu fiquei mais animado com ele no recente trailer que foi lançado, anunciando a data pro mês de setembro, sem uma data ainda definida, mas setembro desse ano. Então tá quase ali na esquina, mano, você vai tomar um gole de Coca-Cola, você olha e já passou 5 dias, o tempo voa muito rápido. E bem, o jogo é desenvolvido por uma empresa não tão grande assim, conhecido como Spiders, a mesma criadora de um jogo chamado Tecnomancer, de Bound by Flame. Tecnomancer é um RPG, mas que ele é um jogo bem mediano, tem vários problemas, principalmente no seu combate ali, e Gridfall parece estar muito semelhante com algumas coisas com esse jogo. Eu espero que com os erros e os aprendizados daquele Tecnomancer, agora levados pra esse jogo, para criar um bom game. Mas vamos falar dele aqui. O que é esse Gridfall? Ele promete muito? Ele é bom? Ele é interessante? Eu vou mostrar aqui os principais coisas que esse jogo tem, e porque ele pode ser um jogo excelente, e que mistura vários RPGs também. Esse jogo é um RPG focado ali na exploração, com uma ilha aberta, na esquina pra ser lançado, e lá se passa lá pros séculos 18 da vida. Que devia ser uma época legal, mas ao mesmo tempo eu imagino que essas épocas devem ser tão ruins, velho. Porque os vasos, você já viu os vasos dessas épocas? Era horrível, mano. Descarga é a melhor invenção da humanidade. E fala sobre uma praga ali que tá devastando tudo, chamada de Malikor. Você joga numa era colonial, numa ilha chamada Tirfradi, e lá os habitantes têm a sua própria língua. Elas são inspiradas em línguas ali, celtas, como a Irlanda e a Escócia. E eu simplesmente adoro a cultura desses países, mano. Então, espero ver bastante influência ali. Inclusive, o interessante do jogo é que linguistas aí foram contratados pra poder criar uma língua ali daquela região própria. Então, tem várias misturas das línguas aí, dessas regiões em que ele é inspirado. O que é interessante. A primeira coisa aqui, que eu noto como um ponto positivo, é a criação livre de personagem. E parece estar bem interessante. Apesar que pra mim, customização boa é aquela que você pode criar um boneco azul. Você pode criar um Shrek. Isso é customização boa. Mas, ainda assim, dizem que você pode conseguir se criar, ao menos, e mudar vários atributos. Então, eu espero que seja uma criação bem livre. Aqui, você pode escolher se o seu personagem é homem ou mulher, e fazer as principais feições dele. Logo no início, você escolhe ali a classe. E essa classe, basicamente, vai ser guerreiro, técnico e mágico. Só que essas classes, elas só vêm com um conjunto de habilidades iniciais dessas classes em si. Tudo indica que você é livre pra montar sua classe. Então, tu começa como guerreiro, e lá no final do jogo, tu é um mago boladão. Essas classes iniciais lembram muito as raças no Skyrim, né? Que eles começam com alguns atributos vantajosos em cima de outras classes. Mas que depois, você consegue meio que driblar isso aí. E bem, o jogo é distribuído ali, no molde do personagem, com habilidades, atributos e talentos. Essas habilidades aí, são as habilidades ali, que fazem uma coisa específica. Então, por exemplo, você tem a habilidade de usar armas pesadas de uma mão, usar adagas, armas de fogo e armadilhas. E você upa essa habilidade pra carregar armas melhores nessas classes de armas. Atributos, a gente tem os atributos de RPGs, os mostrados que eu ouvi foi Força, Resistência, Precisão, Agilidade, Poder Mental e Vontade. E os talentos, que a gente tem aqui, Artesanato, Vigor, Ciência, Lockpick e Intuição. Bem, essas árvores de atributos e talentos, por exemplo, elas aumentam o level de cada atributo e desbloqueiam algumas habilidades passivas únicas. Então, por exemplo, você melhorou o artesanato ali, cada nível a mais de artesanato, você consegue fazer armas diferentes, armas mais fortes e de levels mais altos. Ciência deixa você criar bombas e bombas diferentes pra você quebrar paredes e passar de áreas no Chuck Norman. Você explode uma parede e passa a enfrentar os inimigos, o que parece ser legal. E tem também as árvores de skills, que me lembram o Path of Exile. Porque é uma árvore de skills ali, que você tem ramos e tem pré-requisitos e você vai completando a árvore de skills ali. Ela é bem grandinha, claro que não no tamanho do Path of Exile, mas ela é grandinha e parece suprir. E um dos exemplos de umas skills é a Stasis, que é uma skill ativa que você casta usando a sua magia e prende e mobiliza o inimigo por um período de tempo. O combate, coisa muito precária no Technomancer. Aqui parece estar parecida, assim, o estilo de câmera, mas que o combate parece estar um pouco mais fluido. E eu espero que realmente esteja. Aqui a gente tem uma vida, uma mana, uma barra de fúria. E algumas coisas no combate lembram bastante o The Witcher, o fato ali, você tem um combate mais action, só que ao mesmo tempo um pouco simples. Então você ataca, só que no momento certo você pode esquivar e fazer tudo isso em tempo real. Só que ele mistura isso com o Dragon Age, porque você pode meio que pausar o jogo para abrir um tipo de batalha mais tático. Ali você pode escolher qual item usar, ver ali os HPs do inimigo com o tempo mais pausado e você pode fazer algo mais tático. Algo que eu não usava muito no Dragon Age, eu confesso, mas tem gente que gosta. Então eu acho que isso aí é bom, você poder alterar e não ficar dependendo apenas de um ou outro. E você usar o estilo de combate que você quiser. A movimentação parece até que está melhor e mais fluida, até mais para uma empresa como a Spider, que é uma empresa ainda pequena, não é grande, não tem grandes orçamentos. E esse jogo parece inclusive ser uma grande aposta desses caras. Então você tem um combate action, um combate tético de Dragon Age, você pode pausar e usar itens e aí vai ao seu gosto. Inclusive tem uma barra de fúria que ela carrega com o tempo e assim você meio que tem, quando você enche você pode usar golpes mais poderosos. O personagem fica em fúria, como diz o nome. O jogo tem um mapa, tem uma ilha para você explorar feliz da vida e tem três grandes cidades. Cidades controladas por facções. Facções ali que são totalmente envolvidas no cenário político do jogo. Então dependendo das suas escolhas, você vai criar inimigos, você vai ferrar outras facções e por aí vai. O jogo apresenta a customização de armas e armaduras e você pode escolher como quer que essas armas e armaduras fiquem. Então você meio que cria e crafita armaduras únicas ali para o seu personagem, adicionando coisitas más ali na armadura para ficar diferente. Os itens tem peso, então significa que seu inventário é limitado. Os itens também possuem cores, então por exemplo, uma arma com nome roxo é bem mais rara do que uma arma com nome verde, por exemplo. Então ele lembra um pouquinho as mecânicas do Looting Shooter ali, que você tem armas às vezes iguais, mas que são mais raras que a outra. As armas tem atributos mínimos para serem usadas, então tem arma que se você não tem agilidade você não vai poder usar. E tem slot ali para equipar runas também, que é o que parece ser, porque eles não falaram muito ainda. Foi tudo no olhômetro. Mas que esses slots aí parecem dar mais bônus para as armas. Bem, você tem quests óbvios no jogo, ele é um RPG, e essas quests podem ser feitas com aproximações diferentes, formas diferentes de passar. Então tem missão que tu vai passar tacando o terror, tacando o sarrafo, a mão usada nos inimigos. Outra, você vai passar mais no stealth ou explodir numa parede se você tiver atributo de ciência. E aí você evita alguns conflitos. Você pode evitar conflitos também nos diálogos, né? Então, como por exemplo eu falei que você tem uma habilidade ali que se chama intuição, então quanto mais intuição você consegue ali resolver alguns conflitos mais rápidos. Lembra um pouquinho a lábia que a gente tem no Skyrim. Ou tu pode até subornar os guardas e ver a corrupção humana que eu acho uma delícia. A gente tem outra coisa aqui que me lembra um pouco os jogos da BioWare, que são companions. Você tem companions diferentes, alguns de facções diferentes, então provavelmente a gente vai ter companions que não gostam muito um do outro. E cada um é habilidoso em alguma coisa, alguns são mais fortes de força física, outros são melhores em magia. No jogo mostraram cinco, você pode levar dois com você. Então você vai ter uma parede além de você, duas pessoas, três. Você pode trocar também quando quiser, escolher equipamento pra esses caras e etc. Bem, o que me lembra o Mass Effect Dragon Age é que cada companion você pode fazer uma missão ali que aumenta a confiança. Uma missão relacionada à história, o background daquele companion. E assim você desbloqueia mais amizade, mais confiança ou até relações amorosas. E sim, você pode fazer tesourado, você pode fazer luta de espada, você pode fazer o casal hétero. Você faz o que você quiser nesse jogo. É igual o Mass Effect. Muito bem, eu particularmente adoro o Mass Effect, que é você fazer missões pra poder aumentar a confiança daquele cara que te segue. É simplesmente da hora isso. É uma das coisas que eu mais gostei e eu espero que isso seja muito bem aplicado. E assim você tem níveis ali que mostram até no menu a relação com cada personagem. Se é boa, se é desconhecido e como é que é. Por aí vai. Bem, Gridfall é um jogo que parece ser interessante. Parece tá bom. Os gráficos deles ali não é um gráfico ponta de linha, é um gráfico mediano. Visto que não é uma empresa gigante. Mas que é um jogo que tem potencial. Se eles conseguiram aprender com os erros do Technomancer, que saiu em 2016, pra 2019 lançar um jogo bom, Gridfall tem muito aí a apresentar e pode ser muito promissor nesse emaranhado de ano que quase não sai RPG bom. Eu tô sofrendo, velho. Eu quero RPG medieval, eu tô com desejo de RPG medieval aí. E são poucos aí grandes que estão saindo, cara. Então, pode ser uma boa pedida. Vamos ver. Quando sair aí o jogo, a gente vai ter análise aqui no canal. Então não se esquece, se inscreve aí. Ativa o sino se você quiser. Dá um like aí, ajuda a nós. Então, vai ter análise do Technomancer quando ele sair. Technomancer. Vai ter análise aí do Gridfall quando ele sair. Fiquem tranquilos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. E fui!